Fala galerinha, estamos aqui com mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de robôs E hoje eu estou aqui no mapa chamado um dia E hoje a gente vai sobreviver aos creepypastas que vão estar lá embaixo e a gente vai ter que sobreviver a eles Mas antes eu já quero pedir para vocês deixar o like e comentando se vocês quiserem jogar comigo É só você se tornar aqui ó, é só você me adicionar Ah, que barulho é esse? A gente vai sobreviver a gente vai sobreviver a gente vai sobreviver a gente vai sobreviver Ah, meu Deus, socorro, socorro Caraca, nossa Não, 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 é que o Fred, o Jeff tá aqui, ele é caraca, não, não, não Ai, caraca Peraí, peraí, peraí Peraí, sobreviver, boa Ai Vem logo O que foi? Olha só, deixa eu falar O que? Olha Eu tô aqui Mas quem é você? Porque eu não sei porque você tá cheio de sangue Não sei porque... Ah, Glenn, agora É porque eu sou o Fred.exe Que, 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 que? Não entendi direito O que você falou? Fred.exe Fred.exe Meu Deus, gente É o Fred.exe Caraca, o Fred.exe O que é isso? Você ficou com o chifre? O que é isso? Eu tô mais feio, cara Isso tá mais feio que o normal Tá, mas Primeiro vamos Ai, caraca, eu não gosto disso Primeiro vamos começar Então, logo Mas, primeiro, vamos procurar Nossa, aquele buraco é muito gigante É muito gigante Cuidado pra você não cair Então, assim, conversar Tá Mas, porque eu Nossa, eu não sabia que existia O Fred.exe Existe agora Eu sou irmão do Fred.exe E irmão do Sonic.exe Também Eu sou irmão do Sonic.exe Oh, você tá matando Não foi Eu Põe meu esparo aqui Que é muito Ai, você tá matando Ok, tá Tá, ai, caraca Caraca, agora Drop the Killer de novo Ele é meu irmão Não bate nele Ele é meu irmão Drop the Killer Tá, agora Bora começar Certo Tá Foda Bora começar Olha Porque você é logo O O Agora Você é logo O Sonic O Fred.exe Eu quero isso Oh, você é meu esqueleto Mas Ah, eu quero isso Agora Mas eu não sou O Kevin.exe Eu sou o Kevin normal Eu sei, mas Eu preciso muito da sua ajuda Por quê? Porque Eu preciso da sua ajuda Eu preciso da sua ajuda A sobreviver aos creepypastos Eu vou ser bonzinho Vou digitar Nossa, você vai ser bonzinho Então Hum É Então se você vai ser bonzinho Então Eu aceito Ok Então primeiro Vamos pegar algumas coisas É, primeiro vamos pegar Isto aqui Eu não sei o que é isto aqui Pra que serve Mas Eu não consigo pegar Shiii Fred.exe Parece que a gente vai ter que Eu vou ter que trocar outra roupa Porque eu não Porque você sabe Eu não sou o que é O que é O que é normal Eu sei Não Você não Vai Fica com essa roupa Nossa Bem estilos com essa roupa É verdade É verdade Eita É o capuquete Vamos lá Então deixa eu pegar um foguete É Bote É Bote Não dá Não Não quero ser O esqueleto Eu não sou o que é O que é É isso que é normal Então vamos lá Pegar o quê? Nossa Eu não sou o que eu nem de óculos Eu acho que tem que me ver Você ficou caraca Que caraca Vou ter que ir de soca Tá O capuete Está lá Embaixo Já sei O perfil de sucesso Só tem Ah Tem um chifre de novo Nossa Sempre Agora eu vou colocar Vou ganhar um E as coisas Para sobreviver Bendy O Bendy É o Bendy Que machina Ele não fala nada com ele Ok Frete.lex Frete do O animatronic do mal Você está falando Ah Está ali Ah O Bendy O Bendy Ah Eu morri Onde você está Eu estou Eu Nossa O Fui O Bendy Caiu Caraca Ai Caraca Bruxo E o Bendy Cara Ele está Ali Será que ele vai Matar a gente Quando você vai chegar Então eu espero Que ele não mate A gente É verdade Mas Mas agora Vai ter que acabar O vídeo De 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 Que você Tipo De Frete.lex Mas então galera Se vocês gostaram Esse vídeo Não esquece De deixar o like E também Se você ainda Não for inscrito Aqui No canal Então se você Quer mais vídeos De Trazendo mais vídeos De Creepypasta Você tem que deixar Muito like E lembra Também Que foi O vídeo De Frete.lex Então se você Quer mais vídeos De .lex Você tem que deixar Muito like Para ver qual Dos personagens De terror Que mudam Qual dos Clube Para virarem .lex Então é isso Tchau Tchau Tchau